Música Música Me faz penetrar por toda a nossa amizade Carecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me fugir E bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Pra você ficar certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar, quero sorrir, quero sorrir Valeu por você resistir, amigo Deixa comigo, vou nessa, vou nessa Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fiz certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Somos verdade Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar, quero chorar Quero chorar, quero chorar no seu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você resistir, amigo Amigo Valeu por você existir Amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou lhe dizer Não outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Eclarecendo a vida